Videogames raros do canal 3, Amiga CD32, 12.500 reais, man Dreamcast da Hello Kitty custando 5.700 reais E ó, gente, 3DO, esse aqui, man, da Sunnion, custando 4.000 reais E agora tem aqui, ó, PC Engine, PC Engine CD-ROM 2 E a interface Unity, né, tudo CIB, tudo completo, saindo por 4.200 reais Rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês os videogames mais raros e mais caros do canal 3, Expor 2024 Então acompanha esse vídeo porque ele tá bala Videogames mais raros e caros do canal 3, achamos aqui uma iguaria Controle motosserra do Playstation 2, edição especial Resident Evil 4 Isso aqui é muito louco, só que assim, ele é mó bizarro pra você apertar um botão aqui Apertar outro botão aqui, segurando aqui, apertar outro aqui Muito tenso O valor dessa oportunidade aqui, tá custando 2.500 reais Mas é negociável também, né, mas é uma iguaria Põe a caixinha, por favor O vendedor colocando a caixa aqui, ó Olha que legal É um acrílico muito bem feito E assim, mano, é um item de luxo, exótico Desejo de muitos colecionadores No IB ele tá nessa faixa de preço aí de 2.500 e tal Mais o frete Então é um item que a gente não vê todo dia E eu tive a oportunidade de pegar E ele é um controle leve, tá? Ele não é pesado não Parece que ele é pesado, que ele é monstrão assim Mas não é não Então tá aí essa oportunidade Esse aqui, ó, não tá no chão não, hein Tá em cima da vezinha Tá em cima da vezinha Esse aqui é o Game Gear Hyatt É, opa, é o... Magic Knight Esse aqui por 1.850 reais, mano Vocês acham que vale a pena, gente? Tá aí, ó É Game Gear raro Olha só, gente Super Mario Bros Esse aqui também é um dos cartuchos mais raros do Canal 3 Sabe quanto tá custando? Apenas 4.000 reais O que vocês acham, mano? Esse é brabíssimo, hein, mano? Ó, borracha da série Videogames mais raros do Canal 3 Encontramos aqui É um Famicom clone 450 reais Esse aqui é um clone de época Roda, é... Ele entra Everdrive, né? Aceita cartucho aqui Ele tem entrada quadrada E assim, roda até chip especial Né? Uma iguaria Isso aqui você não acha Isso aqui é um clone de época Não é esses clones feitos ontem, não Então tá aí E aqui, galera Eu parei aqui Só pra dar uma atenção aqui Todos esses cartuchinhos Estão saindo apenas 34 reais e 90 centavos Vamos dar uma olhada Nas iguarias Joguinho de procedência Duvidosa Jogo japonês Que eu não conheço o nome Prime Goal de futebol Joguinho da menininha feliz Com o cara De zoio de sapo de bomba Jogo RPG Nervudo Que quase ninguém conhece E eu encontrei aqui O PS Vita Soul Sacrifice Né? Premium Edition Isso aqui é uma iguaria Sabe quanto custa Essa oportunidade? Esse aqui no evento Hoje Ele tá custando 6 mil reais É pesado Mas é uma edição De colecionador Tem poucas unidades No mercado E as poucas não, né? É difícil pra caramba Pra encontrar E o PS Vita Normal Por si só Ele já tá caro Na linha da promoção Playstation 4 Pro Volterra Versão The Last of Us 2 Lacrado Isso é uma iguaria, mano Isso aqui é coisa linda Esse é o verdadeiro E assim Sabe quanto que custa? 8 mil e 500 reais, pai O bom que se você Vier pro evento Cetando no evento O frete é grátis Vocês acham que vale a pena, gente? Sim, com certeza Vamos que vamos Galera Dos videogames raros Do canal 3 A gente encontrou aqui Uma amiga CD 32 bits Esse aqui tá custando 2 mil e 500 reais Porém Ele tá no estado Ele tá sem teste Na verdade Ele não tá funcionando Então a pessoa compra Pra fazer troca de peça Fazer revisão Aproveitar a carcaça Enfim Final Fantasy 13 aqui Playstation 3 aqui Na oportunidade Ele vem rosadinho Bonitinho assim Esse aqui tá custando 1.800 reais, mano Tá? E um preço de tabela E assim Galera Esse vídeo Ele tem o intuito De a gente rever ele Daqui a um ano Será que os preços Eles vão aumentar Daqui a um ano? Pois é Então se inscreve Dedo no like Se inscreve no canal E vamos que vamos Ó gente Acabei de encontrar Aqui um Game Gear Car Adaptador 2 Esse aqui é pra você Ligar o Game Gear No carro Ele tá custando 150 reais Eu não achei Um preço tão caro Né? Porque é um item Que você não vê Que você não vê Todos os dias Um dos videogames Que não é videogame Parece um Playstation Mas não é Vou mostrar pra vocês Aqui a parte de trás E vou falar o preço Olha que da hora Não é videogame Aparentemente Nenhum vendedor Sabe o que é Mas é É um VCD Ah é um VCD Só os idiotas Leiam o que tá escrito É um VCD Apesar que tá tudo Em japonês A gente lembra Também que tem Uma pegada Como se fosse karaokê E ele abre a tampa Como se fosse um Playstation Parece Playstation Tem aparência de Playstation Lembra Playstation Mas não é Playstation E outra É mas é Playstation É o Gamecube aí Olha lá É o Gamecube aqui Confia pai Aí ó Ele não tem entrada Pra controle Uma oportunidade dessa Tá custando apenas 300 reais Vocês acham que vale a pena? Street Fighter 2 Por 34 reais e 90 centavos Romance alguma coisa 3 Prime Go 3 Super Famicom Ah e esse aqui ó Opa da J-League Super Alguma Coisa Mario Warrior Joguinho do Menininho Feliz Street Fighter da Shopee Esse aqui é o Atari da Dacta É isso mesmo? Da Dacta E ela fez uma sujeira Ela vendeu com o logo da Activision E a Activision processou E tá custando 6 mil reais Ele foi recolhido do mercado Vocês acham que esse aqui é uma opção legal? 6 mil reais em um Atari Dacta Na linha dos Everdrives de luxo Nessa linha aqui Temos o Everdrive Pro Esse aqui eu ganhei de presente do Krix Porque o Krix assiste a série Hackers Do colecionador E aí cara Ele me deu esse de presente Hoje ele tá custando 2.500 reais aqui no evento E ó gente Na linha do clone Eu achei aqui o Mega Drive HD Esse Mega Drive aqui Ele tem entrada pra cartucho E ele tem entrada pra cartão de memória Região HDMI E o AV normal É o Mega Drive 2017 Que todos nós queríamos Sabe o quanto custou a oportunidade dessa? Ele vem com dois controles Vem na caixinha Ele tá saindo aqui O retro É o HD Retro Game Saiu por 360 reais Achei aqui outra motosserra Do Playstation 2 Completinha Sabe quanto custa essa aqui? 3.900 Essa daqui já é mais cara Que a outra que eu apresentei no vídeo E aí? E essa também é do Playstation 2 Tá completinha E os videogames mais caros Do canal 3 Mais raros A gente encontrou um Alex Kidd Edição especial aqui Do Nintendo Switch 949 reais aqui Faz até em 10 vezes E assim Ele é de luxo Eu não vou abrir ele Mas ele é muito bonito É uma edição assim Top demais Acabei de chegar nessa banca aqui Aí é foda né Acabamos de encontrar aqui Um PS3 Prateado Diferenciado no rolê A cor prata É um pouquinho difícil De se encontrar E ela é bonita Comparado às outras cores Sabe quanto custa? Esse aqui tá saindo Apenas 1.200 reais Garantia é 5 anos Pode confiar E assim É uma iguaria É bonitinho Esse aqui Um desse em cima da estante É coisa bela Videogames raros Do canal 3 A gente não encontra Só videogame Eu acabei de encontrar Uma torradeira Do Xbox Oni né Xbox Series X Sei lá Xbox já tá perdido Mas é do Xbox Funciona com pilha também Deve funcionar com pilha Tá saindo sabe quanto? 1.700 reais É uma iguaria Meu irmão Quem é que paga 1.700 reais Numa torradeira Que a gente acabou Encontrando Duas iguarias Esse aqui é um Playstation 3 De Final Fantasy 13 Ele é branco Com os detalhes Rosas E assim Ele tem uma telinha LCD Que também é branca A telinha LCD Ela já é rara E da cor branca Ela é mais rara ainda E assim A telinha LCD Tá saindo por 1.200 reais O console Saindo por 1.470 Vindo buscar O frete é grátis Agora Esse outro console aqui Eu esqueci de falar Que você tem que deixar Seu like E se inscrever no canal Dá essa força pra nós Combinado? E agora Esse Phantasy Star 2 Esse daqui é uma iguaria Do Wonderswan É um videogame Que quase ninguém conhece Mas eu já salvei Alguns jogos Vim emulador Tá saindo apenas 1.950 reais Vocês acham Que esses dois consoles Tá valendo a pena? Qual é a sua opinião? Acabei de encontrar aqui Um Dreamcast Esse aqui tá Mil reais E olha que interessante Eu achei também um outro É... Controle já Na linha da excelência É o controle Esse aqui é o controle Blasfêmia, mano Põe Blasfêmia no comentário Que é o controle De Mega Drive Pra Nintendo Pois é, mano Cê é louco Mega Drive e Nintendo Na mesma caixa, mano E esse aqui é pra Nintendo Switch Esse aqui também Tá custando mil reais, mano E a galera quer saber Quanto que custa Um GameCube A gente tem aqui, ó GameCube de mil reais Esse aqui Laranja De mil e quinhentos Esse translúcido De novecentos Chaveado Esse pico aqui De mil reais E esse outro aqui De mil reais, mano Põe aí Cês acham que tá na média O preço de um GameCube? Um Activision Do Mega Drive Esse aqui é o colete Mochila do Mega Drive Tem vídeo dele aqui No canal do colecionador O único review Brasileiro É o nosso Tá saindo aqui Por apenas três mil reais E eu achei aqui Um Panasonic Esse aqui tá custando Onze mil e novecentos reais Na caixa Esse aqui é um videogame Que ele não é raro Mas assim A galera acaba Acaba É... Vendendo É um preço extremamente absurdo Né? Ele teve uma tiragem baixa E ele é uma edição especial Eu acabei de encontrar Um Atari Not for Sale Boa Da hora Agora E esse é o de frente de madeira É isso? Isso Número dois cinco dois De mil De mil Número dois cinco dois Opa Olha que beleza Olha que da hora Obra linda esse aí, né? Agora o preço também Ele é digníssimo, né? Digníssimo Digníssimo Dois e cem E aqueles três Ah, dois e cem em cima ali Isso aqui As piecas Você vai levar com todos os joguinhos Na caixa MDF Sai três e meio Da hora, da hora É o Brasil que a gente quer, hein, mano? E olha só, gente Acabamos de encontrar aqui Um Blasfemos Esse jogo aqui Ele é pra Nintendo Switch Um jogo extremamente muito bom Pra quem curte Inclusive existe Blasfemos 1 e 2 Mano Isso aqui É uma iguaria Só tá sem berço Mas a galera Vendedor tá pedindo aqui Três mil reais, mano Dois mil novecentos e noventa e nove É, isso aqui é pancada, hein, pai? A caixa é muito bonita, mano Essas caixas especial de Nintendo Switch, mano Elas são um negócio assim, mano Fora da curva Acabei de encontrar aqui Um outro Real Panasonic Né? Esse aqui É o Brabo Sabe quanto que o Borracho Tá pedindo nesse aqui? Mano, o Canal 3 aqui Tá só com videogame De alto nível Ó, que alvácia Esse aqui Tá custando Não, é quase de graça Esse aqui Tá custando apenas Dezesseis mil reais, mano E aí? Tem coragem de comprar Dezesseis mil reais Aqui do Gran Turismo Jogo E outra Não tá no chão não, hein? Tá em cima da mesinha Por dois mil e trezentos reais Essa saga de encontrar Os videogames mais raros Do Canal 3 Ela tá Tá deixando muita gente excitada E esse Game Gear aqui? Esse é o do Rei Leão, não, né? É o Colons Ó, boa Dois e cem Mas é shopping aqui? É shopping É shopping, opa Se vier buscar O frete é grátis Se vier buscar O frete é grátis Então Game Gear 2 e 100 Dreamcast Sport Esse é o preto, mano Esse aqui já é dificinho De encontrar Até acha, né? Tá na caixinha MDE Tá aqui pra valorizar Dois mil e trezentos reais Galera, eu achei Outro Playstation 2 Teste aqui, ó Sabe quanto custa Uma oportunidade dessa? Apenas cinco mil reais, mano É iguaria Já é o segundo Que tem aqui no evento, hein? Raro não é não, hein? É oportunidade Na descrição desse vídeo Tem um vídeo falando Sobre o High Saturno Que é um dos Sega Saturnos mais raros Que existe Esse aqui Ele é compatível Com a telinha do High Saturno Uma telinha LCD Pra Sega Saturno Pois é E esse High Saturno Ele tá custando Apenas dez mil reais Ele tá completinho Na caixa E é a primeira E eu coleciono Videogame há mais de vinte anos E é a primeira vez Que eu vejo essa iguaria, hein, mano? Esse aqui tá dez mil Só de raiva, mano E os videogames mais raros Do Canal 3 Esse aqui, ó É o Super Pro League 21 Esse aqui, pra quem não sabe Ele é um Sega Saturno Esse é o verdadeiro, meu irmão Olha só Isso aqui roda Sega Saturno Tem vários CDs aqui Mídia de karaokê E assim, mano É uma iguaria Esse aqui é um amplificador Ele ainda tá incompleto Tá? Porque tem a parte de microfone Tem a parte de caixa de som Ele ainda é muito maior do que isso E sabe quanto custa esse aqui? Apenas quarenta e cinco mil reais É o videogame mais raro E mais caro Aqui do Canal 3 Dois mil e vinte e quatro A gente encontrou aqui Um FM Towns Esse aqui é um dos videogames mais raros Do Canal 3 Olha que da hora E assim, ele vem com vários joguinhos Os jogos tá tudo incluso nesse valor? Então todos os jogos eles estão inclusos E assim, o vendedor abaixou Porque já foi mais caro Tá pedindo apenas dezoito mil reais Nesse videogame E assim, é uma iguaria Pouca gente conhece Muita gente vai falar que tá caro Mas é um videogame que sempre foi caro O vendedor tem até uns livros aqui Os manuais Porque o negócio é outro nível Só que assim Esse aqui tava muito à frente do seu tempo Tem até os manuais de compra Da hora Você acha que vale a pena pagar dezoito mil reais Nesse aqui? Sim ou com certeza? Esse aqui parece que é Puyo Puyo Remix Se alguém souber, põe no comentário Joguinho de japonês na oportunidade Eu acho que é um Super Mario World Sim ou com certeza? Que jogo é esse? E o Yu Yu Hakusho do Super Nintendo Que ninguém gosta Achamos aqui o Mario Pint Joguinho do Menininho Feliz E o Final Fantasy 6 Tudo isso por apenas 35 reais Aqui eu encontrei O Nintendo 64 edição especial do Pikachu Essa oportunidade aqui É uma iguaria Saindo por apenas 3.500 reais E ainda vai com o bonequinho do Pikachu Confia O Virtual Boy Ele tá saindo por apenas 4.000 reais Também ele é item de desejo De muitas pessoas Essa é a versão japonesa Não é isso? Essa é a versão japa Eu mostrei isso aqui no meu último vídeo Mas esse aqui é o Playstation Um de desenvolvedor Esse aqui é um kit de desenvolvimento Esse Play 1 Ele já é diferente Porque ele era pra programadores Pra desenvolvedores Pra galera que produziu jogos Esse aqui Ele é preto Esse Playstation Ele é muito caro E aí o que que acontece? Ele vem dentro dessa outra caixa Isso aqui é uma caixa número 2 É, tem a luva da caixa Que é a caixa número 1 A caixa número 2 Ela vem com memória e card E um cabo Pra você ligar no PC Também é lindo De se mostrar isso E essa daqui é a luva Da caixa E é coisa linda Material Altíssima qualidade Né? E aí dentro Dessa coisa Vem esse aqui Porque é onde tem os manuals Que só os idiotas leem Né? Ninguém lê esses manuals Ainda tá tudo em japonês Diga-se de passagem Vem mostrando Ensinando Como que se programa Pra Playstation 1 Cara Isso aqui É útil Até hoje Tá? Né? Só que hoje em dia Tem tudo na internet E tal Mas isso aqui é útil Até hoje E aí ainda vem o que? Vem aqui um CD De desenvolvimento Né? Que dá algumas dicas Tá tudo em japonês E é uma iguaria Agora o preço O preço é sensacional Talvez você não se inscreveu No nosso canal ainda Então essa é uma oportunidade De você conhecer mais coisa rara Se inscreve aí borracha O preço é o seguinte Esse é o cabo Que vai uma ponta No Playstation 1 Tá? E a outra ponta A gente liga no PC É só aqui no canal Do colecionador Você vê uma resenha Dessa daqui Né? E é uma iguaria Né? É baratinho Né mano? Ô CW Você quer Você quer minha moto De entrada? Pode ser Pode ser né? O corpo Já não é mais o suficiente Né? Porque chegamos em outro patamar É outro nível Gente Se você quiser um Playstation 1 De desenvolvedor Junto com o kit De programação Sai por apenas 35 mil reais Carai mano Esse aqui Olha Já encontrei um Saturno De 45 mil reais Mas esse é o mais caro Do evento E é o mais completo Né? Esse aqui Tá na linha Da excelência Pra você achar um outro Nesse patamar Vai ser muito difícil Se vale ou não Se vai vender ou não Aí já é outra história Mas eu quero saber A sua opinião Gente Você teria coragem De pagar 35 mil reais Em um Playstation 1 Preto Mano Esse é o raro dos raros Ó É a mosca branca Do Playstation Pai Assistiu esse vídeo Até o final Digita a palavra Playstation PS1 No comentário Que eu vou deixar Um like Com o coraçãozinho Se você acha Que o nosso trabalho Vale a pena Considere se tornar um membro Ou então ajude o canal Com o Pix 1 Colecionador Claro É só se você quiser Mas procura Caré borracha Porque isso ajuda demais E fortalece o rolê Últimos vídeos Os cards estão aparecendo Na tela Não se esqueça De curtir e compartilhar Tamo junto Deus abençoe